Tu viu que os caras que escalam o Everest tem um doido que carrega a bolsa pra ele? O cara vai só pra carregar a bolsa? É, o cara que trabalha lá no Everest. O cara sobe todo dia pro Everest? Todo dia. Então, tipo, pra ele o Everest não é nada. O cara fala, subi no Everest de uma vez na vida. O cara fala, terça eu fui seis. Não tem mais empolgação no trabalho dele. O que é a meta da vida da pessoa? O máximo de empolgação do ser humano é subir no Everest. Eu vou me preparar a vida inteira. Pra subir no Everest, toda terça eu vou duas vezes ajudar um gordo empresário que tá tentando. Porque o Pablo Massal mandou ele vir aqui. E aí é isso. E aí ele tá lá, quer ajuda? Quer ajuda? Tô com a bolsa aqui, ó. Eu gosto muito do queijo da lasanha, da sadia, que queima na borda. Eu boto três minutos a mais só pra ele queimar. Que ele fica torradinho? Torradinho. Eu queria uma lasanha só de borda. Não sei se é possível. Imagina, só borda queimada. Só borda queimada. Porque é a melhor parte, porque não ser toda. Quando eu comia pipoca, eu gostava de pipoca com manteiga. E aí o meu sonho era ser adulto pra fazer uma pipoca afogada na manteiga. E aí assim que eu pude fazer, eu vi que era horrível. Tem um porquê, né? Cara, a pipoca ficou uma bosta. Ela morre, ela morre. Você pega a pipoca e a pipoca fala, não existe mais. Uma vez eu fiz um... Ela volta a ser milho. Fala. Mano, mas o carrossel é um bagulho meio besta, né? É, pra criança. Mas é romântico. Por que que é romântico o carrossel? Porque dá tempo de conversar, né? Mas que conversa bosta? Se daqui a menina tá aqui, tá os dois aqui. Olha, o que que você faz? Na montanha russa eu não tenho como pegar no pau. Eu duvido, tem um boquete na descida. Não tenho, não tenho. Pensou naquela foto das pessoas descendo? Não tenho. Não tem como afagar um pênis, chupar uma biquetinha. Não tem como fazer esse tipo de coisa na montanha russa. No carrossel ele levanta e desce, é um cavalinho. Mas tu pode ir em pé, tu pode ir na cadeira, tu pode ir na chareta. Tu pode ir girando. Vai naquele que vai girando, ele gira e tu gira dentro do giro. Qual? No carrossel isso? No carrossel. Tem aquele que você consegue girar com a mão aqui, ó. Sentado, girando. Carrossel do Instagram. Essa menina quem é essa menina? O que que aconteceu? Não sei. Ela é representante do Braté? É, acho que ela é... Carrossel do Instagram. Ah, ok. Existem vários carrosséis, né? Agora tem o carrossel do Instagram também. É, que passa as fotos pro lado. Acho que ninguém nunca vai até a última. Uma vez eu quase... Eu fui mandar o meu pau pra uma menina, botei nos stories. Mas eu joguei no modo airplane antes. Meu pau é grande, demorou pra carregar. Eu vim fazer uns temas e depois eu chamo o Patrick e a gente faz em dupla de novo. Em dupla é muito mais fácil porque eu fico pensando enquanto ele fala. Então agora se eu ficar em silêncio, imagina que o Patrick tá falando. É, mas eu acho que a gente já tem uma parceria. Esse é o meu tema? Ah, vai tomar no cu. É, mas é o cara. É um ator? É um ator, né? Eu não lembro desse cara, não. É o que dubla o McDonald's? Caralho, essa referência foi nada pra mim. Eu parei de ver TV e eu pago o YouTube pra não ter propaganda. Então eu não sei como é que é a propaganda do McDonald's. O McDonald's tem propaganda? Não, é dublado. Dublado? O McDonald's? É, ela que falou. Foi ela lá atrás, mano. Você tá apontando pro lado, pra cá? Então, eu também não tenho as informações. Então, Erson Capri é um ator. Eu acho que ele é ruim, né? É ruim ator? Bom? É um ótimo ator. Assim da dramaturgia brasileira, que todo mundo tem que ter orgulho. O meu pai era ator. Não é mais do que morreu, mas foi. Ator durante muito tempo. Ele queria que eu fosse ator, mas eu não tinha coragem. Não que eu tenha hoje em dia, mas eu tô tendo uma confusão ali. A questão é a seguinte. Eu queria ser ator. Meu pai queria que eu fosse ator. Eu queria ser roteirista. E aí ele queria que eu... E aí eu descobri o stand-up. O stand-up é um jeito mais fácil. Principalmente quando a gente sabe que a gente vai falar. Você tá botando o Waze pra ir embora, moça? Caralho. É muito ruim quando você coloca... Ela falou... Ó, esse é São Capri, não tá virando, não. Vou ouvir aqui quantos minutinhos lá pra casa. Quando você coloca o Waze dentro do Uber e ele fala altão, o Uber fica desconfiado, né? Não fica um clima merda da porra? O Uber fala, você prefere qual caminho? Você fala, vai pelo Waze. Ele fala, tá bom então. E aí você vai e liga o Waze e fala, esse Uber tá me metendo, tá enganando. E aí quando tu liga o Waze, o Waze fala, pode começar, eu deixei, não. E aí o meu lá pra trás, eu conheço, eu conheço. É São Capri. Eu nunca vi esse bicho. Ele é louro? Ele é louro? Ele é grisalho. Grisalho? Mas ele foi louro outra hora? Ele sempre foi grisalho? Cara, eu nunca tinha visto isso. Um beijo a mim bando, tem que esperar? Vai chegar o momento que ele vai ficar novo? Cara, o maluco nasceu grisalho, grisalho já. Eu tô ficando com os cabelos brancos. Meu pai tinha todos os cabelos brancos antes dos 35. E aí parece que deu ruim pra mim. Aí todo mundo fica falando, ah, é charmoso. É charmoso, fica velho. Então foi um desabafo. Mandaram eu pintar, mas eu não vou pintar. Sério que a tinta mexe com sangue. Achei profundo, não sabia disso. Toda vez que eu vejo uma menina agora com o cabelo azul, eu falo, ih, mexeu no teu sangue. Tá com sangue azul. Passa pro próximo tema. Hã? Eu não tô conseguindo ler, não. Não. Gariroba? O que é isso? É o amigo do gari? Eu não sei o que é gariroba, não. Palmito do Cerrado? Pô, as pessoas estão inventando no meu. Nem existe palmito do cerrado. Gariroba. Quem foi que escreveu gariroba? Aí é um fantasminha, né? Pessoa bota lá gariroba lá embaixo. Isso é uma tapa no teclado pra mim. Gariroba. Palmito do sertão? Foi o que você falou? Do cerrado? É a mesma coisa. Alguém aqui já comeu gariroba? Amargo pra caramba? É, não tem cara de ser bom. O novo negócio é gariroba. Eu descobri que eu gostava de palmito tem pouquíssimo tempo. Assim, é... No madeiro, eu pedi aquele palmito na manteiga, alguma coisa assim. E eu descobri que eu gosto de palmito. A gente tem que revisitar o nosso nosso paladar há um tempo de anos. A cada dois, cinco anos. Eu, por exemplo, eu odeio todo tipo de salada. E aí, todo ano, eu vou e tento comer alface. E confirmo. Não gosto. Assim, não melhora. Disseram que vai melhorar, mas pra mim, continua assim. É a mesma coisa que tá machucando uma folha A4. É isso. Ah, mas temperou já? Pô, vamos temperar uma ostra. Por que temperar um alface? Tomate, eu também tento. Eu descobri que eu gosto de cebola tem pouco tempo. Eu faço cebola no micro-ondas. Eu tenho uma técnica. Eu descasco ela antes, coloco no micro-ondas. Você sabia que a cebola no micro-ondas ela gêmea? Juro. Você coloca a cebola no micro-ondas e ela vai... Depois vocês colocam e vêem. Juro pra você. Ela girando e vai... Não sei o que vocês estão aplaudindo. Vamos... Vamos pro próximo tema. Agora eu vou arrasar. Porra! É, eu conheço essas meninas. Elas foram no programa lá no Cabral. Eu acho que... São muito ruins os nomes, sabe? Podia ter mentido. Não tinha pra que ser o original. Eu descobri que o Fernando e Sorocaba não é mais nada, sabe? Vou explicar melhor. O Fernando não é mais Fernando. E o Sorocaba que é Fernando. Tu tá entendendo a doideira? Quando tu estiver no show deles, tu grita Fernando! Quem vai olhar pra tu é Sorocaba. olha que grande confusão. Descobri recente. Vitor e Léo. Eu só sei quem é Vitor que eu decorei. V é violão. Aí é o do violão. E aí depois eu peguei que é o que batia na mulher. Eu decorei por cima. Fica com isso. V de violência doméstica. Aí, abre aqui. Abre o meu. Isso. Tá abertinho. E aí, vocês gostaram do show na fogueira? Sim! Porra, eles deram risadinha. Eu vi o povo empolgado. O cara pensa assim, ó. Tu ouviu quantos por cento, hein? TDAH, fala pra gente. Não sabe. Ele tá na dele ali no celular. Eu tô vendo essas pesquisas no TikTok. Galera, faz agora. Eu não sei se a galera aqui é ator. Porque não é possível que o povo seja burro daquele jeito. Porque chega pra pessoa e fala assim, ó. Cento e cinquenta quilômetros. A cem quilômetros por hora. Quanto tempo demora pra você chegar? Aí a pessoa fala, oito horas. Esse ser humano não existe. Não é possível que tenha essa pessoa. Eu já vi essas pesquisas. E aí tem gente que fala, eu não sou bom com número. Não sou bom com carro. Com carro? O que é que tem a ver carro? Se fosse uma bike, eu sabia. Porra, porra, porra. De patins eu sou ótimo. De carro eu me incomplique. Quando eu era mais novo, o meu sonho era ser hacker. E aí eu lembro que eu baixei um aplicativo que chamava Netboost. Que era, eu tinha que mandar um cavalo de troia pras pessoas. E a pessoa, quando ela aceitava o arquivo e clicava, eu conseguia invadir o computador da pessoa. Você invadiu? Vários. E aí depois eu descobri que eu conseguia procurar pela rede de IPs os computadores que já estavam com a porta aberta. E aí eu entrava no computador da pessoa e eu conseguia abrir o negócio de CD da pessoa. Eu dizia, ei, tô no teu computador, quer ver? Tipo um fantasma. Possuía? Você possuía o computador da pessoa? E aí eu colocava umas caixas de aviso na pessoa assim, fazia, se você desligar o seu computador, você vai perder tudo. Mas era mentira, se eu desligasse eu não conseguia fazer nada. Você tá fora da internet? Sabia que uma vez... Aí eu ameaçava. Olha só isso. Uma vez... Já foi hacker, porra. Quanto tempo que demora pra prescrever crime cibernético? É, mas eu... Não, pra prescrever. Ah, tá. Eu escrevo com dois dedos só, eu escrevo só com dois dedos. Sabe, dez anos já prescreveu? Não, sabe por quê? Uma vez eu tava... Vai confessar? Vai confessar? É bom que tá filmando. Eu tava na agência de publicidade que eu trabalhava, em 2010, e aí eu não sei porquê, não sei porquê, em algum momento eu pensei assim, ó, qual será que é a senha do Twitter da... Como é que é o nome dela? Xuxa. A menina que era a manhã do Justus. Tiziane Pinheiro. Não sei porquê. Eu pensei, qual será que é a senha da Tiziane Pinheiro no Twitter? Mentira. Não sei porquê. Tu acertou? Eu não sei porquê. Ah, não sei porquê. Então porquê, me fala. Querido, você sabe. Oxi. Qual que é a minha relação com a Tiziane Pinheiro? Querido, você sabe. Cara, cara, isso é o tipo de pessoa que faz o psicólogo desenhar na sessão. Você sabe. Não tem o que fazer. Ali perdeu. Vou desenhar uma... Eu não sei mesmo, não sei mesmo. Mas aí eu entrei lá e coloquei, eu tentei a primeira senha que eu pensei. Rafaela com PH 2010. Mentira. Entrou. E aí tu escreveu o quê? Aí eu entrei e coloquei assim, ó. Gente, o meu perfil foi invadido. Eu preciso de uma senha nova. Alguém tem alguma sugestão? E aí eu coloquei... Mano, procura aí, ó. No fuxico deve estar. Vai falando com a turma aí que eu vou achar a notícia. Vai aí, vai. Vai falando com eles. No meio da história? Ó, Tiziane... Então, é o seguinte. Pinheiro... Tô preocupado com aquela menina que ela tá na porta, vocês vão passar por ela. Ah, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. É esse tipo de pessoa que faz a imagem ruim da maconha. Esse é o tipo de pessoa que rouba a geladeira pra fumar ouro, sabe? E nenhum maconheiro faz isso. A gente nem aguenta levantar uma geladeira. Você sabia que quando carrega a geladeira tem que demorar um dia pra ligar ela? Porque mexe no óleo? Ah, é? Então pode balançar ela. Eu fiquei sabendo disso. Só liga amanhã. Só liga. Eu disse, e as coisas dentro, porra? Balançou a água, mas já parou. Apagaram a notícia da Tiziane Piano, você viu? Tu tá procurando mesmo? Acho que já prescreveu. Prescreveu? Aí eu comecei a escrever um monte de tweet e aí começou a sair no site Fuxico, tipo, no site da... Cara, tu invadiu porque a menina... Tu invadiu, entrou com a senha. Entrou sabendo, né? É, se você tem uma senha fácil e alguém adivinha, não é errado, né? Não, é mérito, eu acho. É. Falaram que até 2100 não vai ter mais Rio de Janeiro, né? Alguém tem casa lá? Vende, sério. Não vai ter mais o Rio? Não, vai engolir, o mar vai engolir. O Rio de Janeiro? É. Daqui a 100 anos? Daqui a 100, em 2100, daqui a 80 anos. Tô aqui, mas não. Será que não? Não. A gente não tá aqui, não? 70 e poucos anos? Não. As pessoas estão falando que a gente vai viver até 150 anos, essa geração? Eu acho que eu vou morrer de queda. De queda? Já pensei muito sobre isso. Queda? É, eu me vejo falando... Já vião ou queda de uma casa? Não sei, eu não sei. Eu me vejo falando, ah, não, antes da morte. É isso? É. Ah, vacilei. Eu me imagino nisso. É ruim cair porque dá tempo de você perceber que você vacilou, né? Cara, eu imagino que eu vou morrer em negação. Puta que mariu. Eu tenho muito medo de morrer de jeito besta, mano. Não, é minha cara. Por isso que eu quero gravar logo os especiais. Tu moro no apartamento que é perigosíssimo. Tem escada, mano. Mas você tem 75 anos? Não, eu sempre vou com a mão, no corrimão. Tem corrimão? Tem. Então tá de boa. É. Tem aquela coisa pra você tomar banho segurando? Não tem, mas eu tô pra comprar uma. Eu acho que é assumir que você é velho de verdade quando você põe um bagulho pra tomar banho segurando, né? Não, não, não. É porque é banheira. Então a saída é sempre perigosa. É, a saída. A saída, você se arrisca, né? A maior parte dos acidentes domésticos é no banheiro, sabia? Sabia. Um grande diálogo. Já mudou o tema, Ló, tá? Pelicano. Pelicano é uma ave, né? Pelicano é aquela ave que tem aquela papada aqui, né? Hum, é uma ave gorda. É. Ele é pele e aí é cano, né? Tem um cano. Por isso que é pelo... O que foi? Fala uma melhora aí. Tu lembra da época que só tinha quatro ararinhas azuis? Fiquei preocupadíssimo. O quê? Só tinha quatro. Só tinha quatro araras azuis? Quatro. Que momento? Porra, foi uma... As de 2002, alguma coisa assim. Falaram que só tinha quatro? Quatro. Desespero, hein? Hoje, em geral, porra, se um eu morro de susto. É, foda. Caralho, perdeu uma araria. Aí elas começaram a fuder forte. Você já viu alguma arara azul voando por aí? Tem pouquíssima, irmão. Deve estar em quatro ainda. Não, não. Agora tem trinta e pouca. Eu pesquiso sobre. Você pagaria dez reais por mês pra continuar existindo o tigre? O tigre? É. Com certeza. Só você vai pagar. Eu pagaria. Eu pagaria. Eu gosto de todos os bichos. Exceto alguns. Qual? Você não gosta? Não, eu não gosto dos que matam por prazer. Mas qual bicho que mata por prazer? Só nós? Oi? Só nós que mata por prazer. Não, tem outros. Qual? Tô pensando agora. O escar do rei leão. O escar do rei leão. O escar do rei leão matou por prazer. Legítima defesa. Você vê que você não pode dar um tiro na frente da pessoa, por exemplo? São quantos chutes? Você não pode dar um tiro nas costas da pessoa. Se a pessoa roubou tua casa e ela tá fugindo, por exemplo, você não pode tirar nas costas dela. Aí tem que gritar. E não é legítima defesa. Aí tem que gritar, ei, antes. É, o cara olha e se atira. Ô, você esqueceu isso aqui. O cara olha o quê? Pum. Vai levar uma Playstation não? O cara tira. Bum. Resolveu a legítima defesa. Esqueceu a fonte. Tinha dois controles, o cara. Eu quero... Eu fiz 16 aulas de Muay Thai até o momento. Eu já sou uma arma branca? Eu acho que isso é uma... É, eu acho. Você tá se sentindo perigoso? Cara, eu acho que eu já não posso lutar na rua. Porque eu tenho domínios. Sim, já é covardia, né? Já, já, já é errado pro cara. Eu tenho que avisar. Ei, saiba que eu sou uma faca. Uma vez eu fui no restaurante, eu vi o Minotauro e o Minotauro jantando. Eles não deviam andar junto. Eles estavam os dois juntos. Eu fiquei confuso. Nem a Maralha e a Maraíza. Mano, na hora que eu passei por eles, eu... Por quê? Mas passou na minha cabeça. O que se eu der um tapão na cabeça de cada um? Tu falou? Eu pensei. Eu pensei em dar um tapão na cabeça de cada um. Mas a orelha dele é no ferro? É. Eu tinha um amigo meu que falava, eu não queria nem saber jiu-jitsu. Ele falou, eu queria ter a orelha esquerda deformada daquele jeito. Mas é só você botar uma prótese toda fodida e ninguém te provoca na rua, entendeu? Tem isso? Ah não, mas a gente quer lançar, né? Lançar a orelha fodida de prótese? Porra, ninguém mexe com você, mano. Se eu começo a treta, você fala assim, ó. Dá medo daquela orelha. Mas eu soube que dá pra você cuidar da orelha fazendo jiu-jitsu. Mas é qualquer graça, né? Aí ninguém vai saber que você faz jiu-jitsu. Às vezes anda com a camiseta escrito. Jiu-jitsu? É. Tim Freighter. Eu faço jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu é muito direto, né? Eu já fiz karate, eu saí porque eu apanhava no katá. O karate tem uma parada que é o katá, que é como se fosse uma zumba do karate. O karate tem zumba? É, você fica decorando uns passos e aí se você não aprende, tu leva o chute do cara de trás. Tem isso no karate? Tem. E é muito mais difícil do que eu fui na feira pra decorar. Porque é um chute e aí tudo está... E aí vira uma bola de neve. Eu fui numa aula de... E eu ficava o tempo todo perguntando, meu irmão, mas ninguém dança nessa calma. Ninguém briga nessa calma. Não, não, não. Vai começar uma briga. Não, o cara não vai esperar. Eu falava pro professor, tem que ter cadeira, irmão. Garrafa quebrada. Esse que tem que ter na aula de luta. É, tem que ser o mundo real, né? No Japão, todo mundo luta arte marcial no colégio. Quem é o segundo só da balada? Olha, começou uma treta. É verdade. Todo mundo... Cara, imagina a confusão. Imagina a confusão. Tem que ter... Quando eu tinha 14 anos, eu e meu irmão ganhamos duas aulas de jiu-jitsu, a gente foi fazer. E aí num dos... Ganhou duas aulas? Num voucher? Como é que foi isso? Ganhamos duas aulas. Comprou um petit gâteau no peixe urbano. A academia falou... A academia falou, vem terça e quinta. Aí veio terça e quinta no jiu-jitsu. Foi eu e meu irmão. Entendi. Aí a gente era gordinho, na hora que a gente abaixou, minha calça rasgou inteira, inteira, inteira. Rasgou de um joelho até o outro. Na hora que a gente abaixou, rasgou. Aí meu irmão olhou pra mim e falou, sua calça rasgou? Eu falei, rasgou. Aí meu irmão foi até o professor e falou que a gente tinha que ir embora porque a gente tinha um casamento. Eu levantei a calça e fui embora com o rasgo, assim. A gente tem que ir embora. Mas por que? Começou a ter... A gente lembrou que tem um casamento. Meu irmão falou... Desculpa do meu irmão. A gente lembrou que hoje a gente tem um casamento. E foi embora os dois. Fala aí, irmão. Peça desculpa. O cara me deu um chute ali. E o casamento, bora? Eu fiz boxe, uma aula. Eu fui sem tomar café da manhã. Eu vomitei. Vomitou o quê? Eu fui nocauteado, irmão. Pelo treino. Cara, boxe é agressivo. Toda vez que eu vi a luta de boxe daqueles caras do tipo décimo round, que o cara fica meio que assim, encostado no outro. E ninguém bate. Eu sempre ficava, irmão, levanta a mão e bate. Por que tu tá sem bater? Não dá pra entender o cansaço. E aí, quando eu fiz a aula, enquanto eu vomitava, eu refleti sobre ele. Eu disse, meu irmão, o cara tava bem sem estar vomitando. O décimo round, eu nem falava. Não, mas, porra, em dez rounds dá pra fazer as pazes já. Dá, dá. Rock Balboa, ele apanha. Rock Balboa apanhava pra caralho. Apanhava, mas foi de pé, né? Ficava. Porque não é sobre o quanto você apanha, o quanto você consegue. Esqueci a frase dele, mas é muito bom. Não, o quanto você apanha... Último tema? Você consegue escrever o roteiro. Olha o horário. Estamos com sono assinado produção. Muito obrigado, pessoal, por terem vindo essa noite. Esse é o show na fogueira. Achei sutil. Eu gostei. A gente tenta fazer ele uma vez por mês. Continuem acompanhando as redes aí do Minhoca.